quinta-feira, o título desta pérola é uma pergunta, o que é um ensino de demônio? Vocês sabem muito bem, que quando vocês apresentam o evangelho da graça de Deus, a quem tem uma mente engessada, são eleitos, são escolhidos, são filhos do pai, estão dentro do sistema, mas estão salvos, não estão salvos na mente ainda, a salvação, ela é na mente, metanoia, e os irmãos que estão lá dentro do sistema, ainda não estão salvos na mente, estão com a sua mente engessada, ao invés de ouvir evangelho, eles ouviram a palavra da condenação, a lei de Moisés, então, quando você apresenta o evangelho do Cristo ressuscitado, quando você chega a uma pessoa e diz assim, nós somos a igreja, a pessoa para para você e diz assim, você não está congregando mais não? A pessoa diz, estou, aonde? Ora, eu congrego aonde estão os demais membros da igreja, juntos nós formamos a igreja de Cristo, é, sim, mas tudo bem, e quem é o teu pastor? O meu pastor é Cristo, não, 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 isso não vale, você tem que ter um pastor, não, não tenho que ter, eu já tenho, ora, se eu tenho Cristo como meu pastor, de que me serve um pastor humano? Para dizer a minha mulher, não corte o cabelo, não pinte a unha, não use isso, não use aquilo, não toque aquilo outro? Ora, está vendo que tudo isso são coisas que com o uso se destroem? A realidade é Cristo que está dentro de mim? Então, eles não aceitam, e vem a frase legalista, bem que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, homens vão aprender doutrina de demônio, você já ouviu isso? Diga, uia! Todo mundo, praticamente. E de onde que tiram isto? Da onde que tiram isto? Vamos ler, vamos ler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, veja, veja, ó, a correlação, espíritos enganadores e a ensino de demônio. Segura aqui, no ano 300, leram esta passagem, e eram os últimos tempos. Você vê que, nunca chega, sabe? Eles vão atualizando, como se isso aqui fosse escrito todos os dias. Os últimos tempos, era o tempo em que Paulo, Timóteo e aqueles irmãos, estavam vivendo, porque estavam no fim daquela era, daquele aion, naquele sistema de coisas que seriam removidas. Aquele era, os últimos tempos. Isto não foi escrito no ano 2020. Aí sim, poderíamos aplicar e dizer, olha, foi escrito agora, 2020, então nós estamos nos últimos tempos. Mas isto foi escrito, muito antes do ano 70 DC, quando se deu o fim daquela era. Então ele disse que nos últimos tempos, que eram os tempos em que eles estavam vivendo, na grande expectativa do juízo, que viria sobre Israel, por obedecerem a espíritos enganadores, veja, veja, que correlação há, se demônio aqui fosse um espírito das trevas, esta palavra já seria desnecessário. Mas ele diz que há uma correlação, a espíritos enganadores, e a ensino de demônios, vírgula, versículo 2, pela hipocrisia, continua, dos que falam mentira, e que tem cauterizado a própria consciência. O ensino de demônio, viria por um ser das trevas? Não, o ensino de demônio, viria pela hipocrisia, dos que falam mentira, e que tem cauterizado a própria consciência. O ensino de demônio aqui se refere, então, a homens. por que um demônio tem hipocrisia? Falar mentira o sistema até diz, porque na colocação do sistema, um demônio é mentiroso. Eu mostrei ontem que o demônio correu e adorou a Jesus. o outro reconheceu que ele era filho de Deus. Entende a loucura? As contas que não fecham? Pela hipocrisia dos que falam mentira, e que tem cauterizado a própria consciência. Versículo 3, versículo 3, que proíbem o casamento. Demônio proíbe casamento. Você conhece algum demônio meio homossexual que não quer que o homem case? Não, você conhece? Se você conhece, você me diz, que eu dou logo nele. Você nota, você nota, que quando Paulo diz espíritos enganadores e ensino de demônio, esta palavra demônio, no grego, quer dizer daimon. Daimon é o espiritual, alterado. Uma pessoa que está num estado genioso. Este daimon pode ser bom e o daimon pode ser mal. Você está aqui hoje, perfeito, com as suas emoções equilibradas. O seu daimon está em paz, tranquilo. Se eu roubar a sua carteira, eu não, quando sou pastor. Quem faz isso é pastor. Quem rouba a carteira é pastor. Se eu pegar o seu dinheiro, mexer com a sua filha, bater na sua esposa, você vai ficar passivo ou você vai tomar uma atitude. O que aconteceu? O seu daimon foi ativado. Só que existe pessoas que estão dentro da chamada igreja e que o seu daimon é voltado para enganar. O seu espírito é enganador. Assim como aquela pessoa que tudo que ela fala é mentira. Mas é tão mentira que para ela mesmo já é uma verdade. Então, esse espírito enganador já está ativado na vida dela. Não precisa ninguém fazer nada. Ela já conta uma mentira. Eu dizia que eu, antigamente, eu tinha um hábito perverso. Quando não tinha nada para mexer nas coisas dos outros, eu mexia na minha mesmo. Eu deixava o meu maço de cigarro aqui e ficava assim, ó. Eu me roubava. Não tinha ninguém para roubar. Isso é um hábito terrível. A pessoa mente para ela mesmo. Igual a minha mente para mim. Eu estou linda, né, amor? Você é o daimon, pô. Vai fora. Então, Paulo diz que aqueles espíritos enganadores, aquele ensino de demônio de um homem mau, perverso, de um homem que está aqui diante da congregação, ele sabe que aquilo não é uma verdade, mas ele prega. Ele sabe que aquilo não deve ser ensinado, mas ele ensina. Paulo diz, tome cuidado, porque nos últimos tempos, Timóteo, e que eles estavam vivendo, as pessoas vão se apostatar da fé e vão dar ouvidos a quê? A esses espíritos enganadores. quando descobriram que o nome de Jesus de Nazaré dava dinheiro, ah, meu irmão, se abriram escola de teologia para enganar. Olha, mas a coisa mais difícil que tem é um teólogo assumir que o dízimo não deve ser pregado. Ele vive disso? é como um advogado sabe que você tem uma causa na justiça e ele fala para você, não, não precisa me procurar, não, é só você procurar essa lei aqui que é direito teu. Ele faz isso? Como que ele vai dizer se ele vive disso? Como que o advogado vai falar, não, é só você procurar essa lei aqui e falar, olha, é meu direito, eu quero isso. O advogado vai fazer você dar a maior volta, pagar o honorário, pagar tudo, e se quando você descobre, já era? Então ele diz, olha, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quanto conhecem plenamente a verdade. Então Paulo está dizendo o que eles vão ensinar, vocês não precisam dar ouvidos, porque tudo o que Deus fez pode ser recebido. Então, Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, Miguel, por favor, digita para mim, por favor, aí tem mais dois versículos, olha isso aqui, olha isso aqui, porque existe muitos insubordinados, pauladores frívolos e enganadores, os daimons, são especialmente os da? Quem eram os pregadores da circuncisão? Os que pregam a lei. então, aí está uma doutrina de demônio, um ensino que não deve ser pregado, porque existem muitos insubordinados, insubordinados a quem? Ao evangelho. Meu amado, Paulo disse que a pregação do evangelho é um sagrado encargo, os caras fazem disso uma profissão, eu disse aqui uma outra vez e essa fala não soou muito bem do lado de lá, eu disse que a igreja evangélica, disse e repito, quiser o meu endereço eu dou para vocês, eu moro lá no Morro do Alemão na última casa, vai lá, vocês quiserem, vai lá, a igreja evangélica é a única empresa que paga o seu patrão, não soou muito bem do lado de lá, disseram para mim, miserável, eu vou te processar, eu vou bater em você, mas nada, bate nada, meu amado, primeiro que eu sou negão, sou capoeirista, dos brabo, e moro bem na última casa do Morro do Alemão, abençoados, porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente quem prega a lei, especialmente os da circuncisão, porque se guarda a circuncisão, tem que guardar os demais preceitos, depois ele diz no versículo de número 11, é preciso ouvi-los, é preciso andar com eles, congregar com eles, é preciso o quê? Calar, mas por quê? Por que temos que calar? Porque andam pervertendo casas inteiras, segura, nesta época que como o Estado não era laico, a perseguição estava intensa, implacável, por causa das bestas dos imperadores, a igreja se reunia nas casas, e eles entravam com os ensinamentos de Daimon, de demônios, de homens maus, corruptos, e pervertia casas inteiras, e o que é que ele fazia? Vem o ensino de Daimon, ensinando o que não devem, pelo poder do Espírito Santo, pela doutrina do Evangelho, ensinando o que não devem, por torpe ganância, próximo, processa aí que eu vou levar isso, processa aí, hein, me leva lá adiante do Fux, é Fiux, Fiux, não, Fiux é o do BBB, porque Fiux, porque Fiux, qual não? Luiz Fux, me leva lá adiante do Luiz Fux, e vou dizer aí doutor, o senhor é letrado, me explica aí se o que eu estou falando, estou atacando alguém, ou eu estou pregando o Evangelho, a Bíblia que os senhores têm aí neste plenário, se eles não têm uma Bíblia aí neste plenário, diante de vocês não estão a Bíblia como autoridade máxima, me expostra aí doutor, se isso aqui está dentro do caráter cristão, ou se eles podem me acusar de alguma coisa, não me leva não, eu faço barraca, eu faço favela, hein, não me leva lá não, hein, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por todos, alô, alô, qual é, aqui, aqui, aqui nessa câmera, é, não se deve ensinar que o crente é uma ovelha, o crente não é uma ovelha, o cristão é filho de Deus, espírito revestido de carne, carrega na sua genética a natureza divina, é filho, não se deve ensinar que o templo é santuário, o santuário neste pacto somos nós, templos e morada do Deus Altíssimo, não se deve ensinar a obrigatoriedade de dar dinheiro, neste pacto cada um contribui segundo a sua vontade, ninguém é obrigado a congregar, ninguém é obrigado a dar dinheiro, ninguém é obrigado a cantar, a dançar, a pular, o povo da graça de Deus está livre, esta é a verdade que deve ser ensinada, e que os ensinos de demônio, dos homens maus que estão aqui atrás, perverteram a verdade do evangelho, e engessaram a mente das pessoas, cauterizando-as, ensinando que não devem por torpe ganância, e quando vem a verdade, eles querem bater, querem brigar, só que comigo não cola, comigo eles não vão arrumar nada que eu estou pautado no evangelho, só se eles não creem no evangelho, porque eu uso logo essa arma, o outro me diz, tudo o seu é bíblia, se está escrito aqui, eu não estudei doutor, mas eu sei ler, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, se ensinar o que deve, os alçapões ficam vazios, as pessoas estão dentro da igreja, com medo do diabo, com medo de ir para o inferno, e com medo de perder a salvação, mais nada, se elas descobrirem que o inferno é a sepultura, que o diabo é um ser, não é um ser, é a própria criatura, se elas descobrirem que os salvos não quem pensa que é, os salvos estão eternamente salvos, os alçapões ficam vazios, porque fora isso, não tem como prender o povo, ah, e prendem também no medo, na culpa e na ganância, e é exatamente contra isto, que esse trabalho aqui pelo Youtube e aqui luta contra, mostrar a você, que você não está aqui por causa da cerca, ela não existe, você está aqui pelo alimento, você não está aqui por causa do pão que você comeu físico, você está aqui por causa do alimento, isso te faz bem, e você quer mais, e Cristo tem mais para dar para vocês, daimon na religião é demônio, mas na etimologia da palavra no grego, a palavra daimon quer dizer gênio bom ou gênio mal, espírito bom, espírito mal, e sabe aonde está esse daimon? está em Marcos capítulo 7 versículo de número 21 leia comigo leia comigo leia comigo volta passa mais um pouquinho antes Miguel passa um pouquinho antes deixa eu ver vai 19 deixa eu ver aí 18 temos tempo aí então lhes disse Jesus disse aos discípulos assim também vós não entendês não compreendeis que tudo que de fora entra do homem não pode contaminar tudo o que vem de fora não pode contaminar o homem versículo de número 19 porque não lhe entra no coração mas no ventre e sai para o lugar escuso e assim considerou ele puro todos os alimentos o argumento aqui era sobre não comer comer com a mão por lavar era uma tradição dos anciãos e que os discípulos de Jesus não andavam debaixo dessa tradição então ele disse vocês não compreendem que tudo que vem do lado de fora não contamina o homem então ele disse no versículo de número 20 e dizia o que sai do echu da pomba gira o que sai do satangô é um novo demônio que eu arrumei um satangô o que sai da onde não 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 o que sai da onde do homem o que sai do homem isso é o que contamina ui mas sai contaminando o 20 21 21 tem um 21 porque de dentro do inferno com satanás e seus demônios porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus designos prostituição é pomba gira ou está dentro do coração dos homens olha lá sabe o que que paulo disse aos gálatas é obra da carne é um desejo que está aqui dentro não tem nada a ver com o demônio e o pastor que precisa que prender você diz não porque é uma pomba gira do inferno olha como é que ela pula como é que ela roda como é que ela ginga como é que ela grita ganga la ganga ah pastor ganga la ganga não é pomba gira ganga la ganga é coisa da Grete o outro me disse não é porque eu vi o demônio pulando mas aqui não tem demônio nenhum pulando você já leu aqui porque é isso que veio um demônio pulando se o que chamaram de diabo beijou comeu pão tomou santa ceia dos crentes diz que um demônio que os crentes chamam de demônio quando viu ele correu e adorou os da igreja baba bota a mão pra trás quem é você eu sou a pomba gira você é quem pomba gira cigana da estrada mas eu nunca te vi na estrada só te vejo na igreja eu passo com o meu carro nas estradas não vejo uma pomba gira eu entro ali pelo sambódromo saio com o carro volto não vejo uma pomba gira eu entro dentro da igreja dentro da igreja quem está lá a pomba gira da estrada é da estrada ou é da igreja porque de dentro do coração dos homens dentro do coração dos homens está lá dentro olha leia 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 de dentro do coração dos homens é que procedem os maus designos prostituição preste atenção o que está dentro do coração meu amado os furtos os homicídios os adultérios não é tranca rua das almas está dentro do coração do homem é o daimon que está aí dentro está aqui dentro é só dar lugar é só fazer uma gracinha é só dar lugar mas que o demônio que está aqui dentro o daimon já ativa logo mas diz logo que vai dar na cara dela que eu vou quebrar a cara dela porque é prostituta mas é carne abençoado e que está dentro do coração dos homens olha o versículo 22 já vou terminar olha lá a água olha quantas coisas dentro fica quietinha aqui dentro o que é isso aqui meu amado o que é isso aqui isso aqui é um daimon abençoado isso é minha escuta abençoado a avareza as malícias o dolo a lascivia a inveja a blasfêmia a soberba grifa pra mim grifa grifa cuidado com esse demônio sabe onde ele está dentro do coração do homem shell daimon está aí dentro e é ativado quando você não governa bem as suas emoções e na maioria das igrejas todos esses sentimentos incluindo inveja soberba avareza malícia ganância está dentro do coração dos pastores ensinando que não devem por torpe ganância esta é uma mensagem que serve de alerta nem tudo que brilha é ouro nem tudo que reluz é prata se tiver um ensino baseado na lei é ensino de demônio cuidado corra fuja você tem que ouvir o ensino da graça de Deus amém muito obrigado pela atenção aplausos 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 aplausos